Música Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo aí como desmontar o para-choque traseiro do Palio, beleza? Então galera, para a gente tirar o para-choque aqui do Palio, primeiro a gente vai tirar as lanternas, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito, tá? Para você retirar a lanterna, vai precisar de uma chave Philips, tem um parafuso externo aqui, uma chave Philips aqui e por dentro, você vai precisar de uma chave de boca de número 10. É um parafuso em cima e outro embaixo, são dois parafusos. Música Bom, depois que você soltou os parafusos, da lanterna, você vai soltar o plugue aqui atrás. Para soltar o plugue aqui é só apertar aqui ó, e puxar. Beleza? Mesma coisa aqui do outro lado. Bom, você tirou as duas lanternas, agora você vai tirar os parafusos aqui que são um, dois, três. Quatro, cinco, seis parafusos. Na parte de cima aqui. Vou usar uma chave Torx. Então galera, antes de você pôr a chave aqui ó, você dá uma limpada aqui no buraco, porque eles estão tudo cheio de terra. Olha o tanto de terra que está saindo. E a chave não encaixa. Então você dá uma limpadinha, pega uma chave de fenda, uma chave Philips e vai limpando. Isso aqui não é só nesse aqui não, em todos ó. Até esses aqui. Tô todo sujo ó. Vai limpando um por um aí, que a chave encaixa melhor. Então galera, vamos começar a tirar. Tchau. 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 Os parafusos aqui de cima Os mais difíceis É esse daqui, com um pouquinho mais duro O restante é mais fácil Agora você vai aqui Para a parte de baixo No para-choque Bom galera Aqui na parte de baixo São quatro parafusos Um aqui Dois Três Tem um mais lá no fundo Aqui, esse aqui Quatro parafusos Então aqui embaixo são quatro parafusos Você vai precisar tirar Você vai tirar também A mesma chave Torx Lá de cima você vai usar aqui embaixo E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera Depois que vocês tiraram os parafusos de cima Você vai vir aqui na lateral Bom galera Aí bem aqui No comecinho Tem um parafuso aqui Aqui Bem no começo É a mesma chave Torx Que você vai usar Seu Zola Você vai usar aqui também Tanto do lado direito Como no esquerdo Vai tirar esses parafusos aqui também Bom galera Tirou de um lado Agora vamos lá para o outro Bom galera Depois que você tirou os seis parafusos da parte de cima Os quatro da parte de baixo Da lateral aqui Um em cada lado Aí você vem aqui na lateral Põe para baixo Porque tem um pininho aí Um em cada lado Para não quebrar Aí é só puxar Um em cada lado Bom galera, aí tá O para-choque tirado Aí pra colocar é só você encaixar Fazer todo o processo inverso Beleza Fala galera, gostou do vídeo aí? Dá um jóia e até o próximo